Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Jússimo Pena, porque a vida é dura, pra que a bola? Então vamos pra cima deles e vamos pra cima dos concursos 2023, isso mesmo! Vários concursos agora já com inscrições abertas e aqui é somente a parte 1, senão o vídeo fica longo demais. O vídeo, parte 2, vai vir com os concursos da Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar Distrito Federal, Sergipe, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro, vai vir também com os concursos da Polícia Penal do Amazonas, do Acre, Paraíba, Polícia Militar da Paraíba também batendo na porta, Polícia Civil e vários outros estados, mas depois a gente fala desses outros concursos, vamos falar primeiro da parte 1, parte 1, dando uma ênfase maior para os concursos que os baianos, não é como o meu curso é aqui na Bahia, meus sites aqui na Bahia, tudo direitinho, mas lógico que ele trabalha para o Brasil inteiro, inclusive meus cursos preparatórios agora estão para o Brasil inteiro, porque nós estamos com uma modalidade remota, é diferente, não é nem a EAD, aquela EAD que você fica vendo a aula sendo filmada, não, é diretamente com o professor tirando dúvida, conversando, vou liberar aí para vocês poderem estar pedindo o link, que assistir gratuitamente para conhecer, fica 15 dias assistindo aula gratuitamente, vê se aprende ou não, se não aprende, para de assistir. Então gente, vamos falar aqui, primeiro concurso, Polícia Militar do Rio Grande do Norte, depois vou falar do Banco do Brasil, o Conselho de Administração e Urbanismo da Bahia, excelente oportunidade, Tribunal de Justiça da Bahia e até que fim, AGP em Bahia, o pessoal quer chamar de Polícia Penal Bahia, mas aqui ainda é agente penitenciário, então concurso CEAP Bahia. Vamos começar a falar aqui, na ordem, esse aqui é bomba, viu? Vou dar as notícias em primeira mão. Já estourei lá no Instagram, já falei, todo mundo já está sabendo, né? Já vou iniciar o curso, todo mundo está sabendo. Você que está chegando no YouTube, já dá um joinha, se é novo aqui, se inscreve no canal, bota a notificação para estar ligado em todas as informações nossas, principalmente nos grupos de estudo. Gente, Polícia Militar do Rio Grande do Norte, excelente oportunidade, principalmente aqui da Bahia. Já fiz um vídeo separado para esse concurso. Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ó, idade, 35 anos. Só tem um probleminha, é nível superior, mas se você tem nível superior e quer ser policial militar, esse é o concurso. Você vai para um estado muito bom, muito lindo, que é o estado do Rio Grande do Norte, quem é da Bahia, principalmente da capital, Salvador, né? Então, também, qualquer parte do litoral que tem praia, não vai sentir dificuldade, que também tem praia lá em Natal. IBFC, ó que maravilha, a Banca dos Baianos, que fez vários concursos na Bahia, inclusive Polícia Militar 2017 e 2019, Polícia Civil 2022. Então, a gente conhece bem como a IBFC cobra. Não tem redação, não tem redação, não tem redação. A metade do conteúdo que é cobrado na Polícia Militar da Bahia. Então, lá não cai direito administrativo, lá não cai direitos humanos, lá não cai igualdade racial e de gênero, lá não cai história, lá não cai geografia, lá não cai atualidades. São apenas oito disciplinas. Você, para conhecer melhor, hoje mesmo tem aula minha. Ó, é só, manda uma mensagem aqui, ó, 71988-170069. Pede o link pra assistir minha aula gratuita hoje. Pronto, pede o link. Estamos na segunda semana de aula, né? Semana passada foi a primeira semana. Essa é a segunda semana, você assiste gratuitamente. E as aulas da primeira semana, se você perdeu, estão gravadas lá no Pelaflix, pra você poder assistir, viu? Não perde nada. Então, aí, tem uma garantia. Meus cursos agora tem garantia. Quem fizer o curso comigo, o curso remoto, vou logo avisando a garantia. Devolvo 100%, ó, devolvo 100% do valor que você pagou, caso você não seja aprovado ou o concurso não seja realizado. Nesse caso, não. Esse vai ser realizado, já tem data de prova, vou falar tudo direitinho. Mas nos outros, já tô avisando. Então, devolvo 100% do valor em créditos para fazer outros cursos. Então, você fica com o crédito da casa pra fazer outro curso. Então, devolvo 100% do valor, caso você não seja aprovado. Então, não existe oportunidade. Ó, acho que ninguém faz isso. Tô olhando aqui todos os folhetos pra não falar errado, ó. 100% do valor, 100% do valor. Todos, todos. Inscrições abertas até 22 de fevereiro. Então, corre pra fazer suas inscrições. 22 de fevereiro. A prova já é 26 de março. O pessoal aí tá pensando em carnaval. Professor, e dá pra aprender em cima da hora assim? Gente, é oportunidade, principalmente quem já tava estudando, quem fez PM Bahia. Tá bem preparado, ó. Chegou a hora. 1.128 vagas e vai chamar pras demais etapas. 2.256. Ó, que maravilha. É a sua oportunidade. Se quiser, vamos fazer a caravana também, viu? Com hotel de primeira, ônibus de primeira. Aqueles ônibus de 56 lugares. Dois seguranças armados dentro dos ônibus. Pra dar proteção, pra não correr risco. É, vamos com escorta. É... Tenha certeza também que vamos... O hotel, melhor qualidade possível. Vocês vão gostar. Então, e ó, o preciro também, lá embaixo. 620 reais. E outra coisa, fez a caravana, fez o curso com a gente, fez a caravana com a gente, o valor do curso e da caravana, caso você não passe, eu devolvo 100% em crédito pra fazer outro curso. Se você tá fazendo o curso com a gente e pegar a caravana também, já sabe que se você não passar, eu vou tá somando esses valores e você vai receber 100% em crédito pra qualquer outros cursos nossos. Imagina, até o da caravana tá no jogo. Agora, quem só vai na caravana com a gente, não. Aí não tem nada a ver. Tô falando quem vai fazer o curso com a gente. Eu não vou me garantir por aluno dos outros, né? Não tem nada a ver. Gente, então, já falei da PM Rio Grande do Norte, sua oportunidade. Banco do Brasil, o número aqui, ó, 71988170069. Pra tudo isso que eu falei, caravana, tudo ali. Banco do Brasil, sesgranrio.org.br. Rio Grande do Norte é bfc.org.br pra fazer a inscrição. Banco do Brasil, 6 mil vagas pro Brasil todo, só que pra você tende a olhar quantas vagas tem pra sua macro e micro região, né? Aqui na Bahia, principalmente. Prova ainda em abril. Então, prova 23 de abril. Inscrições abertas até 24 de fevereiro. Então, corra. Corra pra garantir. E Banco do Brasil não tinha essa regra, essa parceria, mas eu vou estar liberando pro pessoal. Banco do Brasil, olha que maravilha. O pessoal que tá fazendo o curso com a gente também, a gente vai dar uma garantia de 50% do valor. Caso não passe, 50% do valor pra fazer outros cursos. Então, você tá fazendo o curso com a gente, Banco do Brasil, não foi aprovado. 50% do valor, 50% do valor em crédito pra você fazer outros cursos com a gente. Aqui, CAL, Conselho de Administração, ou, desculpe, Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia. É pela organizadora valia.org.br. Prova 12 de março. Ah, logo ali. Inscrições abertas até 16 de fevereiro. Poucas disciplinas, entre lá pra ver. E pra você que tá estudando pra Banco do Brasil, tem tudo a ver. As disciplinas bem tranquilas, gente. Português, raciocínio lógico, informado, tudo do jeito que vocês gostam. Apenas 6 disciplinas, ó, garanta salário bom, tem cargo pra nível médio e nível superior. Vale a pena conferir esse concurso aqui. Vai lá, só dê uma olhada. Depois você me fala. Esse aqui nós não temos preparatório, né? Ainda tem o concurso do MP aí, que eu nem botei aqui na fita, né? Mas do Ministério Público também. Tem muita gente que ainda tá se inscrevendo, né? Pra esse concurso do Ministério Público. Tribunal de Justiça da Bahia. O concurso que se diz ser um dos maiores de todos os tempos do Tribunal de Justiça. Né? O maior concurso de todos os tempos do nosso Judiciário. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia tinha falado isso em outubro do ano passado, afirmando que ia ter o concurso, né? Vocês viram agora que foi e saiu em diário oficial. A banca foi confirmada. Fundação Carlos Chagas, a mesma que fez o TRT e também fez Polícia Militar esse ano. O Edital tá no forno a qualquer momento. Vai ter cargos pra nível médio, nível superior. Atendente Judiciário, analista judiciário, oficial de justiça. Fica de olho. Grande concurso. Ainda não estamos preparando, mas você que tá estudando pro Banco do Brasil, que tá estudando pra PM, você tá estudando o quê? Língua portuguesa. Você tá estudando raciocínio lógico. Você tá estudando informática. Você tá estudando direito constitucional. Direito administrativo. Tudo isso vai ser usado no TJ, né? E mais alguma coisa que deve vir no TJ. Mas o principal você já tá estudando. Então, o importante do concurseiro, o concurseiro tem que botar na mente. Você estuda até passar. Você não estuda pra passar naquele concurso. Você estuda até passar. E vai fazendo todos. O importante é terminar esse ano com o emprego garantido. Você tem de pular as sete ondinhas de 2023 pra 2024. Agradecendo. Senhor, obrigado. Eu agora tenho minha estabilidade financeira. Chovendo, fazendo só. Eu vou dormir e vou acordar. O meu bambá todo final de mês ou início de mês vai tá lá garantido. Pode vir pandemia. Não importa. Eu vou ter o meu garantido. E correndo atrás sempre de um melhor. Então, gente. TJ Bahia aí. Grande concurso. E agora a bomba. Que eu prometi. Concurso CEAP Bahia. Qual o concurso CEAP Bahia, professor? É o agente penitenciário. É o Polícia Penal da Bahia. Todo mundo que já te extrapolou a idade aí da PM. Não pôde fazer civil. Aí vem. É porque esse aqui é nível médio, né? Então, o que é que acontece? Você não fez Polícia Civil, que era nível superior. Mas aqui é agente penitenciário. Ó. Professor, já tem a banca definida? Não. A reunião foi agora, semana passada. Definiu o concurso. Já não vai ser mais aquelas 157 vagas. Já está batendo lá 400 vagas. E vai corrigir a prova discursiva de três vezes. Então, 1.200. 1.200 pessoas. Então, é um concurso que está chegando com uma ênfase grande. E olha, em breve o secretário vai estar aí afirmando. Esse concurso, eu acho que ele vai ficar bianual ou até anual, viu? Então, vamos ficar bem atentos para esse concurso de agente penitenciário. Viu? Que esse agora vai ser para curar um pouco esse déficit que está. Para fortalecer mais a segurança do nosso sistema penitenciário. Então, é oportunidade. Muita gente estava esperando esse concurso aí. Ó. O curso, a gente já vai iniciar. Já vamos iniciar o curso dia 27 de fevereiro. E aqui a garantia também. Caso, ó. Devolvo 100% do valor pago. Caso você não consiga aprovação ou o concurso não seja realizado. Porque o pessoal estava soltando um boato aí. 2021, 2022. Ah, o concurso é esse ano, não sei o quê. Eu disse a vocês. Aguardem que não tem nada definido. Tem uma briga aí. Quem confiou no meu trabalho sabe. Agora sim. Agora o concurso vai sair. Por isso que eu digo. Devolvo 100% do valor. Caso o curso não aconteça, eu devolvo 100% em crédito para você fazer outro curso com a gente. Então, as aulas vão iniciar 27 de fevereiro e vão até 16 de junho. 27 de fevereiro e 16 de junho. Um super preço. Então, todo mundo se interessar. Pede aqui, ó. Que eu te mande esse informativo para vocês. Quem quer entrar nos meus grupos de estudo, o número é diferente. 271-994-16-6190, viu? Meus grupos de estudo. Eu vou mandando um link para todo mundo poder entrar nos grupos de estudo aqui. Agora, em relação à preparação, ó. O telefone é esse aqui. E esse aqui é o nosso curso remoto. Você vai poder estar assistindo de casa. Eu também vou estar dando aula lá do Canadá, que eu vou viajar já esses dias. Então, eu vou dar aula de raciocínio lógico de lá. Então, você vai assistir. Eu de lá do Canadá, você na sua casa, no conforto do lar. Aprende. Por isso que a gente oferece. 10 dias de aula gratuita. 2 semanas de aulas gratuitas. Por quê? Porque a gente quer que primeiro você faça o test drive e veja que você aprende mesmo. Porque nós não trabalhamos com picaretas, não. A gente trabalha com o professor de verdade que quer ensinar você. Que quer preparar você. Agora, quem for fazer o presencial, né? O presencial ou EAD é diferente. O outro é EAD, mas é remoto. Professor direto com você. O professor está dando aula para você. O presencial ou EAD é o professor dando aula na sala presencial. Ou o aluno está presencial. Ou ele está assistindo essa mesma aula que o professor está no quadro em casa. Então, esse aí tem valores diferentes, tudo diferente. Começa também dia 27, né? Dia 27 de fevereiro. Vai também até 16 de junho. Esse é a garantia menor. A gente devolve 50% do valor caso você não consiga aprovação. Ó, 50% caso não consiga aprovação ou o concurso não seja realizado. O remoto, né? Que a gente quer fortalecer o ensino remoto, o EAD remoto. A gente devolve 100% caso você não seja aprovado. Então, imagina, você faz o curso todo com a gente. Quatro meses de curso. Fez a prova. Não foi aprovado. Você vai receber 100% do valor em crédito para continuar fazendo outros concursos com a gente. Outros cursos. E você não acha lugar nenhum. E com o preço que a gente está colocando, eu quero mudar. Eu quero mudar a Bahia, né? Eu quero transformar a Bahia no maior polo concurseiro do Brasil. Mas polo concurseiro de aprovados, de pessoas que vençam. Não estou falando de um monte de cursinhos para estar extorquindo vocês. Um monte de gente para estar vendendo material, aquela coisa. Não. Não quero isso, não. Estou querendo o que eu queria. Por isso que eu saí candidato a deputado estadual. Perdi. Mas a minha ideia era fazer cursos gratuitos para todo mundo nos meus 417 municípios da Bahia. Então, todo mundo ter seu curso gratuito. E a fazer um projeto pelo governo do estado para que vocês pudessem ter essa força. Mas, gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Deixa eu desligar aqui. Desligou já. Espero que vocês vejam aí as oportunidades. Corram atrás. Vá para cima. E lembre-se. A vida é dura para quem é mole. Então, vamos para cima deles. Caveira! E lembre-se.